Isso se tornou uma reunião onde a gente tem que agradecer o presidente Fabinho, o vereador João do Bideco, juntamente com Delaine, que teve presente, o doutor Cadu, que estão sempre aí preocupados com o município, com os problemas que tem. A gente só tem que agradecer, tivemos aqui presente com os nossos secretários e podemos mostrar. A preocupação é grande, nós precisamos melhorar o mais rápido possível essa coloração da água, que ela é preocupante, você viu que análises são feitas a cada 15 dias, 6 meses, que também pouca cidade faz esse estudo na água, mas é preocupante. Isso apareceu, vocês ouviram aqui, do ex-secretário, até vereador, foi do DAI, o Zé Petrilho, isso apareceu quase em 97, depois 2010 e agora está retornando, só que nós não podemos mais pensar nisso. Eu acho que chegou, nós temos que dar um ponto final. É melhorar a qualidade da nossa água, fazer o mais rápido esses projetos acontecerem, que é uma ETA, para a gente fazer esses tratamentos, para que a água chegue com qualidade nas casas. Eu sei da nossa responsabilidade, eu também passo isso na minha casa, sei que não é fácil, uma família, não é todo mundo que tem condição, de ir comprar um garrafão de água, porque é caro, a gente sabe disso. Mas eu não sei tudo como veio, tanto é que vai vir um técnico a semana, por que que voltou, será que foi porque nós aumentamos até o nosso rio ali, né, nós fizemos uma junção, a gente não sabe se é do Capim, se é de muita chuva, que graças a Deus foi abençoado esse ano, está chovendo bastante, vai chover mais, mas nós temos que resolver o problema. Nós já conversamos, nós temos recurso próprio, o que tiver que fazer, nós vamos fazer, porque a água é saúde pública, isso é o principal de tudo hoje no município, saúde e cuidar dessa água. A prefeitura, então, está de olho nesse problema desde que ele surgiu? Muito, já, inclusive eu estava em Cuiabá na época, agora em fevereiro que voltou, a gente estava conseguindo uma emenda, até na própria FUNASA, com o próprio deputado federal, né, o Carlos Bezerra, que fez um compromisso de 2 milhões para nós na água, já justamente para aumentar reservatório, cuidar do encanamento, algumas coisas que tem que fazer, só que nós vimos que isso, às vezes, leva um tempo para chegar, não dá mais para esperar a emenda. Depois, se chegar no futuro, nós vemos se jogamos para outra secretaria ou para outros trabalhos para serem feitos. Então, eu conversei muito com a secretária também, Angelito, Marcos, para a gente colocar o mais rápido possível esse dinheiro e resolver o problema da nossa água.